A Cunha, menina, olha que beleza, chegou mais uma, as 69 melhores piadas do Tonho dos Coro, a fuleragem continua, e agora em homenagem, é o volume 24, vem o volume 24 em homenagem, em homenagem a mim, muito obrigada, Antônio, vai te lascar, rapaz, em homenagem aos 100 mil, 100 mil inscritos no canal do Ituba, eita, coisa boa, obrigado a você aí que é inscrito no canal, você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, que é para nós crescer mais ainda no Ituba, já tomo com 100 mil inscritos, que beleza, beleza, aqui no dia da postagem, no dia da postagem, do volume 24, nós estamos com 100 mil, ai, eu queria ter 100 mil, tu queria ter 100 mil o que, fuleragem, ai, 100 mil homens, vai te lascar para lá, miséria, Oi, nós vamos botar para lascar uma piada encangada na outra aqui, para comemorar os 100 mil inscritos no canal do Tonho dos Coro, aqui no Ituba, então vamos embora, é o volume 24, Acunha Menino, é mesmo dentro, uma piada encangada na outra, se esquece de se inscrever no canal, não, abestalhado, vai, abilolado, vamos, baforido, Acunha Menino, Acunha Menino, mas rapaz, olha aí, Chico encontrou com o Mané Putenso, fazendo xixi sentado no vaso sanitário, aí olhou e disse, mas Mané, rapaz, fazendo xixi como mulher, mas rapaz, o que foi que houve com você, tá mudando de partida, é? disse, não rapaz, é que na segunda-feira, eu saí com aquela lourona bonitona, lá do caixa da empresa, e na hora H eu não brochei, na terça-feira eu saí com aquela morenona, rapaz, que é faxineira lá, e na hora H eu também não brochei, e no outro dia, que eu saí com a chefe, rapaz, aquela ruiva, na hora H eu também não brochei, sim, tudo bem, mas o que é que tem a ver isso aí, pra mim, já sentado no vaso, você acha que depois dessas três brochadas, eu ainda vou dar a mão pra esse fila da mãe aqui, é, rapaz? um casal brigando naquela briga pra lá e pra cá, aí o marido disse, é, olha, tem mais no negócio, eu vou dizer um negócio a você, nem boa de cama você é, viu, aí vai-se embora trabalhar, aí lá no trabalho ele se arrepende umas três horas depois, aí ligou pra mulher, ligava o telefone, chamava, chamava e não atendia, a mulher não atendia, não atendia, com um pedaço apagado, lá pastando, ele ligou, a mulher atendeu, alô, ele disse, ei, onde é que você tava, porque você demorou tanto a atender o telefone, ela disse, é porque eu estava na cama, disse, e por quê? essa demora toda, o que é que você tá fazendo na cama uma hora dessa? sabe, eu estou pegando uma segunda opinião eita, rapaz, indo ao consultório do médico, o médico dá uma notícia ruim, a mulher disse, olha, a senhora tem seis meses de vida a mulher que corre pra casa, não vai dizer o marido chorando, aquele desespero, aí resolve gastar o tempo com o marido assim, fazendo sério, é, toma desmantelha aquele negócio, toma lhe rola, toma lhe rola, aquela confusão, toma lhe, toma lhe, toma lhe, rapaz, aí deu uma, depois deu outra, depois deu outra, aí quando foi da quarta, o marido disse, ei, peraí, não é assim não, peraí, eu não quero mais não, vamos parar, ela disse, mas por quê? ele disse, ah, mulher, tu tem que se orientar, rapaz, amanhã de manhã eu vou ter que acordar cedo pra providenciar seu inteiro a cunha, menina, rapaz, e a loura? tava na boate dançando pra lá e pra cá, pediu uma cerveja long neck, aí tentou abrir a cerveja e não conseguia, tentava abrir e não conseguia aí chegou pro barmente, moço, abre aqui, como é que faz pra abrir? ele disse, ô, minha senhora, desculpe, a senhora só precisa tosser ela, tampinha, tampinha a cunha, menina, olha só, rapaz, aí o veinho, ó, o veinho tava no ônibus, rapaz, aí com aquela bengala em pé ninguém dava o lugar, o veinho, o povo mais educado da moléstia e o menino só olhando pro veinho assim, o veinho com a bengala tentando se equilibrar com um pedaço o ônibus deu uma freada, o veinho se estatalou no chão, ó aí o menino olhou pro veinho assim, aí disse, se o senhor colocasse uma borracha na ponta da bengala ela não tinha caído, tá vendo? aí o veinho olhou e disse, é, e se o seu pai tivesse colocado uma borracha na ponta da bengala dele eu tinha lugar pra sentar hoje, viu? cunha, rapaz, é desse jeito, e o mudo, olha o mudo vai passando na rua e tem uma placa escrita assim escola para mudos, aprenda a falar o mudo foi lá na mesma hora, mano, pagou a taxa de matrícula aí esperou todo ansioso pela primeira aula, assim, a secretária foi, empurrou ele dentro lá, aí o médico pegou, botou ele de quatro pé aí disse, tire a roupa ele tirou, o médico ajeitou aprumou assim aí acunhou nele, né? quando foi acunhando pro trás dele o mudo fez aí o médico olhou e disse, vem amanhã pra aprender o B acunha, menino, mas rapaz, matuto réi foi no doutor, aí chegou lá e disse, doutor ai doutor, eu tô com problema qual é o problema, meu amigo? é que ontem, doutor, eu comi ovos ovos, rapaz, e hoje eu amanheci com a dor no fígado doutor, doutor disse, é bem melhor do que comer fígado e amanhecer com a dor nos ovos acunha, menino, mas rapaz, o cara que chega em casa e a mulher disse que tá com dor de cabeça assim, o caba, doido pra fazer o seixo, o amor, né? a mulher disse que tá com dor de cabeça o caba chegou, emburacou, dentro do banheiro da suíça a mulher tava sozinha, assistindo a televisão e lendo revista caras com um pedaço, o caba terminou o banho aí botou aquele perfume Lancaster a mulher olhou e disse, vixe Maria, tá querendo seixo mas não deu outra não, quando o caba saiu na porta do banheiro nudo dos pés, a cabeça a mulher jogou a revista de lado, desligou a televisão aí disse, ah, eu vou dormir que eu tô com dor de cabeça com enxaqueca aí notou que o bigolinho do marido tava cheio de um pó branco, sabe? aí disse, que diabo é isso aí, branco no seu pinto? ele disse, calma aí minha filha, isso aqui é aspirina em pó eu só quero saber se você vai querer vir oral ou vir supositório, resolva logo, vai lá a cunha ali dentro, a cunha ali fora com ele dentro, a cunha ali fora, rapaz aí o casal de veinha, ó depois de 60 anos de casado, tava ali se balançando naquelas cadeiras de balanço o véio com 88, a véio com 82 aí com um pedaço da veste, levantou da cadeira de balanço foi na cadeira do véio, deu uma bufetada na orelha do véio meteu na mão, ó, o véio olhou e disse que diabo foi isso? ela olhou e disse, isso aí é pelos 50 anos de sexo ruim aí o véio com um pedaço se balançando ficou calado, aí olhou pra véio, se levantou meteu uma bufetada na orelha da véio a véio disse, que diabo é isso? ele disse, isso aí é por você saber a diferença eita menino, mas rapaz, ó, enfim a gente ficou sabendo agora qual é a diferença que tem entre um aluno português burro e um inteligente o burro é aquele que escreve tudo que o professor escreve no quadro negro ele escreve no caderno dele, né naquele caderno de 10 matérias e quando o professor apaga o quadro negro ele apaga o caderno também o inteligente não escreve nada porque já sabe que o professor vai apagar mesmo a cunha, menino mas rapaz, a mulher teve um ataque no coração tava lá na mesa de operação já tava em estado de coma de repente ela foi no céu e voltou lá no céu ela viu Deus, né aí Deus prometeu a ela que ela ainda tinha mais uns 30 anos de vida que ela não ia morrer agora não aí quando ela voltou, rapaz, que se tornou aí disse, agora eu vou aproveitar já que eu vi Deus, ele disse que eu tenho mais 30 anos procurou um médico, fez uma plástica fez cirurgia de redução de estômago fez tudo, meu amigo tudo que você podia imaginar ela fez mudou tudo, ficou toda bonita quando ela ia saindo da operação de cirurgia plástica já tava toda recuperada um caminhão pegou, ela atropelou ela morreu chegou no céu, encontrou com Deus disse, mas Deus você não disse que eu ia viver mais 30 anos? aí o Todo-Poderoso olhou pra ela e disse olha, você quer saber a verdade? você esticou tanto que eu nem reconheci você a cunha, menina e a mulher, rapaz tava gorda demais, tava querendo emagrecer procurou o doutor aí disse, doutor, o que é que eu faço pra emagrecer, hein? doutor, disse, é muito simples a senhora só ia mover a cabeça da esquerda pra direita da direita pra esquerda ela disse, quantas vezes, doutor? todas as vezes que oferecer comida pra senhora a cunha ali dentro, a cunha ali fora a cunha ali dentro, a cunha ali fora a cunha ali dentro, a cunha ali dentro, a cunha ali fora a cunha ali dentro, é a mulher tava no supermercado fazendo compra de repente ela pegou, né, aquele leite fruta, pão, suco de laranja queijo, ovos, né aquela feijoada enlatada quando foi passando no caixa aí o rapaz do caixa olhou e disse a senhora deve ser solteira, né? ela disse, como é que o senhor sabe? pelas minhas compras, é? ele disse, não, é porque a senhora é muito feia eita, rapaz, é desse jeito eu acabo com 25 anos de casado conversando com o amigo dele e disse rapaz, nessas minhas bodas de prata agora eu mandei a minha mulher pro Japão o cara disse, mas que beleza, rapaz tu mandou tua mulher pro Japão e se nas bodas de prata você fez isso nas bodas de ouro, você vai fazer o quê? ele disse, rapaz, eu acho que eu vou trazer a minha mulher de volta a cunha, menino, mais três amigos jogando pelada no domingo de manhãzinha terminaram a pelada forte pra uma cerveja um conversando com os outros dois e disse mas rapaz, eu pra vir jogar pelada hoje de manhã foi de lascar, ontem eu tive que sair comprar um buquê de flor pra minha mulher, ó o outro disse, eu, bicho, que tive que ir no shopping comprar um mandel de brilhante senão era não liberável pra vir jogar pelada o outro olhou e disse menino, vocês tem que fazer, é feito eu acordei de manhã, dei aquele arrotão ah, soltei aquele peidão aí eu olhei pra ela e disse me diga uma coisa, quer que eu vai jogar pelada ou vamos fazer um seixo? ela disse, onde é que tá a sua chuteira que eu vou buscar agora? eita menino, mas rapaz, lá no interior, olha chique chegou pra mané pro teste e disse ei, cumpadre mané rapaz, minha vaca tá tão doente, homem você se lembra quando a sua ficou doente que você deu, você deu o que pra ela, hein? só, eu dei uma ração especial se você quiser eu posso dar o que sobrou pra você já tá certo, aí levou a ração quando foi uma semana depois voltou e disse mas cumpadre mané, rapaz, não teve jeito não, olha eu dei aquela ração que você me deu pra vaca mas a danada não morreu disse, pois é, você não me perguntou a minha também tinha morrido a cunha, menino, mas rapaz, a mãe tava grávida já com uns oito meses, aquela barrigona aí olhou pro filho assim, de seis anos aí disse, e aí filho o que é que você prefere? um irmãozinho ou uma irmãzinha? ele olhou e disse mamãe, se não doer muito eu prefiro um cavalinho a cunha, menininho, o moleque sininho tava fazendo um negócio que ele não gostava de fazer de jeito nenhum estudando, aí, geografia aí a mãe dele olhou lá da sala e disse sininho, o que é que você está estudando? eu tô estudando geografia, mamãe então me responda uma pergunta onde é que fica a Itália? na página 83 a cunha, menino, mas rapaz, a de Otílio ia passando debaixo de uma varanda de uma casa no primeiro andar aí tava o casalzinho de namorado lá em cima naquele amasso, a cunha ele dentro, a cunha ele fora, a cunha ele dentro, a cunha ele fora de repente caiu um pouquinho daquele, daquela melecazinha branca, né, parece maionese, aqui na roupa dele ele não contou a conversa, tocou a campainha quando a mulher abriu, era a mãe da menina aí disse, pois não, o que é que o senhor deseja? ele disse, a senhora é o que daquele casalzinho ali? disse, eu sou a mãe da moça aí ele pegou assim a meleca e disse, pois toma, toma, acabei de salvar o seu netinho a cunha, menino, mas rapaz, aí tem a fuleiragem da formiguinha com o elefante, né a formiguinha passou a noite com o elefante, fazendo o sesto no elefante, né aquele amor, para lá e para cá, a cunha ele dentro, a cunha ele fora, a cunha ele dentro, a cunha ele fora quando de repente dormindo a noite todo dia, que acordado de manhã a formiguinha notou que o elefante tava morto, ó aí a formiguinha passou o dia se lastimando, disse que merda de vida a noite toda numa paixão, num amor, num sesto e a vida toda para cavar uma cola a cunha, menino, mas rapaz, aí a mulher grávida chegou na farmácia, olhou para o farmacêutico e disse por favor, eu queria um preservativo aí o farmacêutico olhou com aquele barrigão e disse minha senhora, agora, agora não adianta mais nada não, um preservativo para a senhora disse, não, é que o meu marido é um português, Manel, e ele descobriu um outro buraco em mim e eu não quero ficar corcunda de jeito nenhum a cunha, menino, mas rapaz, aí dois amigos que estavam conversando no trabalho, aí um chegou para o outro e disse mas rapaz, eu ando com uma sorte muito grande, viu o outro disse, oxe, então tirou na loteria, foi? não, rapaz, ainda nada disso não, é que ontem de noite eu tava saindo do motel com a minha secretária, rapaz, justamente na hora que minha mulher tava entrando tu acredita que ela não me viu a cunha, menino, mas rapaz, três português, três português, tava em riba de uma árvore aí de repente chegou um policial e disse, ei, vocês três aí, rapaz vocês três, vocês estão malucos, vocês podem cair aí de cima, rapaz, desçam dessa árvore agora mesmo aí os três desceram da árvore, aí o policial olhou para os três quando tava embaixo, aí perguntou, disse quem são vocês? aí um dos português olhou e disse, que memória mais fraca nós somos os que estavam lá em cima da árvore, opa a cunha, menino, mas rapaz, aí o cabra comprou o sapato, tava todo feliz com aquele sapato aquele sapato brilhando assim, parece catar em parede, né aí chegou em casa, tirou a roupa todinha, ficou andando só de sapato pra lá e pra cá, eu olhando pro sapato assim aí chegou perto da mulher dele e disse, mulher, olha só que sapato lindão que eu comprei ele é tão bonito, mas tão bonito que o meu Bilal, ele fica assim, ó se curva, ele se curva todinho pra ficar reverenciando o meu sapato ela olhou e disse, põe da próxima vez e faça o seguinte, compra um chapéu cunha, menino, rapaz, ciúme de mulher já vem desde o tempo de Eva e Adão, né Eva, Eva e Adão, é Adão, rapaz, chegou tarde em casa, aí Eva olhou pra ele e disse ah, te peguei, né, então você tava saindo com outra mulher, né Adão olhou e disse, ó, Eva, tá ficando doida aqui, ciúme doentinho da molesta é esse, rapaz você não sabe que você é a única mulher na face da terra aí Eva pegou-se calor e foi dormir, quando foi de madrugada Adão acordou com Eva pegando assim nos peitos dele, né disse, que diabo é isso, Eva, tá ficando doida, mulher ela disse, calma, eu estou só contando as suas costelas, é claro a cunha, menino, mas rapaz, olha só, o mestre de obra daquelas empresas de colocar poste na rua, né tava todo mundo lá, os funcionários, no final do dia o mestre de obra chamou todo mundo aí tinha os portugueses que trabalhavam também na empresa, né aí chamou assim os brasileiros e disse, Arnaldo e Júlio, quantos postes vocês colocaram hoje? disse, colocamos 18 postes, senhor disse, muito bem é, Juventino e Amaral, quantos postes vocês colocaram hoje? é, colocamos 20 postes, senhor disse, muito bem Joaquim e Manuel, colocaram quantos postes hoje? é, dois postes, senhor dois postes, como é que pode? vocês colocaram 10 vezes menos do que os outros? isso não existe, não disse, mas o senhor não viu o tanto que eles deixaram para o lado de fora da terra acunha, menino, mas rapaz, esse pessoal tem que parar de beber é, esse negócio de cachaça não tem futuro não, é Zé de Otila, só bosta de beber, embragado, ó aí ia passando na rua, vinha uma freira, uma freirinha passando assim, rapaz ele não contou a conversa, pegou um pedaço de pau meteu pau na freira, paulada pra lá, paulada pra cá tomlipaulada, 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 tomlipaulada quando a freira tava toda estatalada no chão, toda lascada ele olhou pra freira assim e disse e aí, Batman, tu não era o brabão? vem, vem acunha, menino, mas rapaz falaram pra Mané, olha que pão dava tesão, dava tesão mas não, não aguentou não fez carreira na padaria, chegou lá e disse senhora, menina, 50 pães, 50 pães por favor, aí o dono da padaria olhou e disse, mas 50 pão tem quantas pessoas na casa do senhor? não, eu sou sozinho, sou sozinho, quero 50 pão, disse, mas seu Mané, os 50 pão amanhã de manhã vai ficar tudo duro disse, então me dá 100 pão logo 100, 100 punha, menino, mas rapaz e o português, olha, vindo de São Paulo dirigindo o seu carro na Via Dutra de repente ele viu uma bichona de minissai pedindo carona, ele disse, é aqui mesmo aí parou o carro e, psiu, pode entrar ela entrou, ele olhou pra ela assim disse, pra onde está indo? ela disse, eu estou indo para São José dos Campos ele não contou conversa tocou, lá pra frente ela olhou assim, ele já criou coragem passou a mão nas pernas dela aí ela olhou pra ele assim disse, se quiser ir mais longe eu não me importo, tá? ele olhou e disse, ah, tudo bem então vamos até o Rio de Janeiro acunha ali dentro, acunha ali fora acunha ali dentro, acunha ali fora acunha ali dentro acunha ali fora, acunha ali dentro menino, mas rapaz, olha só e a mãe, esse negócio de propaganda o marketing é um negócio de lascar a mãe chegou pra uma menininha de 7 anos aí perguntou a ela disse, minha filha, o que você gostaria de ganhar no Natal, hein? preservativo, mamãe preservativo, minha filha mas por que você quer ganhar preservativo? ah, é que eu já tenho 5 bonecas e não quero ter mais nenhum acunha, menino mas rapaz, a professora chegou na sala de aula perguntou aos alunos quem aqui reza antes das refeições? aí todos levantaram a mão menos Sininho Sininho, você não reza antes das refeições, não? não, professora lá em casa não precisa rezar não porque a minha mãe cozinha muito bem acunha ali dentro acunha ali fora acunha ali dentro menino, mas não é por tenso chegou pra Chico o primo dele aí olhou assim disse, mas Chico, rapaz hoje eu acordei bem cedinho, rapaz e fui inventar de cozinhar um ovo sabe, rapaz pra tomar um café da manhã mas como ia demorar muito, rapaz quando eu botei o ovo pra cozinhar eu disse, não acho que eu vou fritar aí tirei o ovo de dentro da água aí quebrei o bicho pra fritar não é que quando eu quebrei o bicho tinha um pinto dentro do ovo agora tu imagina seu cozinho com pinto dentro acunha, menino acunha ali dentro acunha ali fora é, rapaz aqueles cabos bombados que vivem na academia tomando bomba é, aqueles bombadão amostrados aí tava na boata aí de repente arrumou uma namorada levou ela pro motel chegou no motel aí ele foi se amostrar né aí tirou a blusa assim levantou os dois braços aí disse, olha aqui ó cem quilos de dinamite aí ela olhou de seita aí ele pegou levantou o abdômen assim aí disse, olha aqui cento e cinquenta quilos de dinamite ela olhou de seita aí ele pegou tirou as calças mostrou as coxas assim disse, olha aqui ó duzentos quilos de dinamite ela disse, eita ele pegou tirou a cueca ela saiu correndo de dentro do quarto disse, ei pelo amor de Deus evacue, evacue o motel lá no meu quarto tá lotado de dinamite e o pavio é bem curtinho acunha menino mas rapaz o carro era médico cardiologista aí o carro dele tava com problema ele levou o carro no mecânico aqueles mecânticos gostam de conversar muito né aí o mecânico chegou quando começou a mexer no motor do carro do médico aí disse doutor, eu posso fazer uma pergunta ao senhor o doutor disse pois não, pode fazer doutor, é o seguinte olha ali mesmo eu sou um cara que eu mexo no motor abre aqui, por exemplo o motor do senhor eu abro o motor do carro do senhor pego o coração do motor do carro do senhor tiro as vávulas de dentro conserto elas boto elas novamente dentro fecho o motor e elas trabalham como se fossem novas novamente e por que é que eu ganho menos do que o senhor se o trabalho da gente é a mesma coisa aí o doutor dá um sorriso assim e diz é tenta fazer isso com o motor funcionando a cunha menina é rapaz história de pescadora é pescadora a mulher era pescadora e pescava mais do que os pescadores da região tudinhos pescador ficava tudo doido como é que uma mulher pesca mais do que nós né aí quando foi um dia um dos pescadores chegou e chamou ela ela com a cesta cheia de peixe aí disse me diga uma coisa como é que a senhora consegue pescar mais do que nós eu queria que a senhora contasse esse segredo ela disse é o seguinte quando eu acordo de manhã bem cedinho eu abaixo o pijama do meu marido aí olha assim se o bilau dele tiver pro lado direito aí eu vou pescar na margem direita do rio se o bilau dele tiver pro lado esquerdo eu vou pescar na margem esquerda do rio se o bilau dele tiver assim pra baixo aí eu vou pescar lá embaixo do rio aí o pescador disse se tiver pra riba o bilau dele isso aí tu acha que eu vou sair pra pescar é punha menino mas rapaz o casal aqueles casais depois de 20 anos de casado tava lá no restaurante jantando de repente passou uma loura daquela bonita de olho azul com aquele negócio de silicone assim chegou perto do marido da mulher aí deu um beijo na boca dele aí saiu e foi-se embora a mulher olhou e disse quem é essa trivida ela olhou e disse calma aí é minha amante ela disse então eu quero o divórcio já ele disse ah você quer o divórcio já então você pode abrir mão aí das viagens que você faz pra Europa por ano dos cartões de crédito das joias que você compra né abrir mão do carrão com o motorista abrir mão de tudo ela ficou calada com um pedaço ela olhou tinha um amigo do casal com uma outra mulher assim numa mesa ela olhou e disse quem é aquela mulher aquela sirigaita que tá ali com o Rodrigo ele disse é amante dele ela disse ah meu amor a nossa é muito melhor rapaz 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 Carlão Carlão era barbudo é ela tinha mais de 20 anos que ele usava barba aquelas barbonas fechadas e a amante dele com ele no motel aí a amante vivia insistindo disse Carlão por que você não tira essa barba meu amor você tem um rosto tão lindo disse não você é doido eu vou tirar a barba minha mulher me mata se eu tirar a barba eu vou fazer um negócio desse não e toda a vida que ela ia pro motel com ele ficava insistindo Carlão tira essa barba Carlão você vai ficar muito mais lindo aí quando for um dia ele resolveu tirar chegou passou do barbeiro tirou a barba foi direto pra casa já era tarde da noite ele chegou a mulher dele tava dormindo ele deitou de lado da mulher dele quando foi lá pra de madrugada sentiu a mão da mulher dele passando no rosto dele assim aí olhou pra trás e disse Ricardo você ainda tá aqui vá simbora meu marido Carlão daqui a pouco chega rapaz o marido chegou pra mulher e foi propor pra mulher dele disse beijinho vamos brincar do jogo da verdade é o seguinte a gente conta os segredos que nós teve assim durante o casamento da gente e depois eu te perdoo e você me perdoa ela olhou e disse tá certo então confesso você primeiro ele disse então tá bom dois meses depois que nós se casemos eu tive um caso com sua irmã se justo com minha irmã se você prometeu que ia perdoar tá certo eu te perdoo agora é a minha vez olha dois anos antes da gente se casar eu era eu era homem acunha menino mas rapaz numa lagoa lá no nordeste já é difícil né ter uma lagoa com água no nordeste aí o caba tava se afogando aí o negão daquele estourado no grosso dois por dois pulou dentro da água nadou puxou acaba pra beira da lagoa botou a cabeça do caba do lado de fora da lagoazinha e começou a fazer a respiração boca a boca né mas o negão era forte demais cada chupada que ele dava tirava uns três litros d'água e botava lá e botava lá depois da quinta chupada aí o matuto que tava perto olhando olhou assim pra o negão e disse escuta aí moço não é melhor o senhor tirar o fio fora do rapaz de dentro d'água não senão o senhor vai secar a lagoa da gente eita rapaz Zé de Otila beba até a bosta ele tava lá no circo de repente o apresentador do circo começou a falar disse se aparecer alguém que tiver coragem tiver coragem de beber dois litros de cachaça desse aqui pintear o leão e transar com essa velha eu acredito que ele é homem e ele ainda ganha um mil real mas não contou outra não Zé de Otila saiu cambaleando lá do puleto do circo isso é comigo mesmo é comigo mesmo aí entrou lá o homem do circo deu os dois litros de cachaça ele bebeu ficou mais beba ainda aí emburacou dentro da jaula do leão com um pedacinho ele saiu lá de dentro olhou assim todo rasgado todo mundo olhando pra ele aquela poeira cobrindo ele olhou e disse cadê cadê a velha pra eu pintear ela me dê aí cadê rapaz e o guarda parou um carro que vinha em alta velocidade e o motorista pra se desculpar com o guarda foi dizer que era malabarista de circo né e tava indo fazer um show rapaz e pra provar ele começou a fazer os malabarismos dele pegou os bastões e começou a fazer aquelas mungangas pra lá e pra cá e o guarda olhando nisso vinha passando outro carro com motorista cheio de cachaça aí quando viu lá o malabarista pra lá e pra cá com aquelas mungangas fazendo pro guarda aí o bebo olhou assim e disse ei rapaz aí esse teste do bafom tá ficando cada vez mais complicado eita rapaz e ele tenta com ele fora aí o deputado chegou pro assessor dele aí disse rapaz você é meu assessor meu braço direito e eu resolvi tomar uma decisão muito importante na minha vida e primeiro eu tenho que lhe comunicar o assessor disse pois não deputado o que é só eu resolvi que eu vou me separar sou deputado que decisão boa danada eu não queria lhe dizer mas todo mundo já pegou a sua mulher ela é muito vagabunda aqui todo mundo já fez o sexo com ela inclusive eu também viu deputado ela é muito safada a sua mulher se calma aí rapaz eu resolvi me separar do partido rapaz a cunha ali dentro a cunha ali fora e o cabra finalmente conseguiu pegar a menina mais gostosa que tinha lá no bairro dele todo mundo era doido pra pegar ela mas o cabra conseguiu pegar saiu com ela no carro carro com ar-condicionado todo organizado a menina toda arrumada mas tinha comido uma feijoada na hora do almoço aí não aguentou não rapaz soltou um pedinho daquele aí ficou todo envergonhado olhou pro namorado assim e disse olha eu tô muito constrangido eu preferia que isso ficasse só entre nós dois ele abriu o vidro do carro assim e disse eu prefiro que isso se espalhe viu cunha menina e aquele aquele povo rico vai fazer os safari na África é tava lá na África fazendo safari aí chegou no final da primeira tarde assim o filho do casal veio correndo no hotel gritando papai 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 a onça picou a mamãe a onça picou a mamãe aí o pai olhou e disse que é isso menino que explica direito que negócio é esse quem pica não é a onça quem pica é a cobra a onça morde não a onça picou a mamãe ela tá em pedacinho eita menina cunha ali dentro a cunha ali fora ó rapai o caba foi desabafar com o amigo dele e disse e aí pireira mas rapai eu tô triste demais eu fiquei sabendo que minha filha ela usa calcinha de acordo com a cor do cabelo do namorado se o caba é louro rapai ela usa aquelas calcinhas amarelas se o caba é morena ela usa aquelas calcinhas pretas aí o amigo olhou e disse homem você tá preocupado por causa de uma besteira dessa deixa isso pra lá rapai que besteira danada disse não rapai é que agora ela tá namorando com um careca a cunha menina a cunha ali dentro a cunha ali fora a cunha ali dentro a cunha ali fora o caba foi na cartomante o caba jovem demais querendo saber o futuro dele chegou na cartomante pra saber a cartomante olhou e disse é eu vejo eu vejo eu vejo que o o senhor vai ter uma profissão muito honrada se é mesmo é mesmo que profissão é essa só ali é o senhor quando chegar assim vai se formar fila pra aguardar a sua chegada se é mesmo é mesmo que profissão é essa me diga logo só ali as pessoas vão ficar muito felizes quando o senhor chegar ou que coisa boa se as pessoas vão ficar felizes me diga logo então que profissão é essa minha o senhor vai ser motorista de onda eita cunha ali dentro a cunha ali fora olha a mulher rapaz beirando os 40 anos solteirona foi procurar uma cartomante pra saber o futuro dela pra saber se dava um jeito de arrumar um marido né aí a cartomante olhou e disse é eu estou vendo aqui na minha bola de cristal a senhora vai encontrar um louro um louro ela olhou um louro ai que delícia ai adoro louros ele é bonito alto e forte tem olhos azuis peraí deixa eu ver a cartomante começou a olhar e disse olha hum eu estou vendo aqui ele é baixinho é ele é verde e fica falando o tempo todo curupá 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 cunha rapaz olha acaba com 15 anos levou a namoradinha de 14 anos pro cinema né ai começou aqueles amassos dentro do filme escuridão da mulher deles pra lá e pra cá ele pegou a mão dela começou a escorregar assim pegou a mão dela foi botando nas coxas dele ai foi passando foi passando pegando assim botou a mão dela nem me ri do bilauzinho dele né ai ela olhou e disse o que é isso ele disse não não é nada não isso aqui é apenas o meu pacotinho de drops ela disse ah que pena eu ia até pedir um mas já está no finalzinho pode ficar pra você mesmo acunha acunha menina é desse jeito rapaz olha só nós acunhando aqui olha e Adão 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 e Eva mas era só Adão estava passeando sozinho no paraíso com aquele negócio pendurado balangando pra lá e pra cá de repente encontrou um elefante o elefante começou a olhar praquele negócio dele olhou olhou Adão disse o que foi o que foi o elefante disse não é interessante rapaz Adão disse interessante o que não eu fico imaginando como é que você consegue comer amendoim com esse negocinho pequenininho aí o pai e o filho estavam viajando pelo sítio aí de repente viram um cavalo assim e um cavalo olhando o rabo do cavalo levantava o rabo e olhava aí o moleque curioso olhou e disse ô pai que danado é isso por que esse rapaz está olhando o rabo daquele cavalo disse não meu filho aquilo é besteira é porque ele está querendo comprar o cavalo e quando a gente quer comprar um cavalo a gente olha pelo rabo para saber se o realmente o cavalo está com um traseiro legal se o traseiro estiver saudável aí o cara vai e compra sapa então eu acho que mamãe não está nada bem por que? é porque os seus amigos vivam olhando o traseiro dela e até hoje ninguém comprou a cunha menino mas rapaz olha mesmo um político brasileiro e o rei Pelé foram passear em Paris estava lá conversando naquele chá de Paris na Champs-Élysées de repente chegou a polícia francesa prendeu os dois levaram os dois presos chegou lá aí Pelé foi procurar saber porque ele estava preso o motivo aí foram dizer o motivo o político brasileiro foi preso porque estava andando com um craque e Pelé foi preso porque estava andando com uma droga acunha menino mas rapaz o caba era viciado em charuto fumando direto fumando para lá e para cá quando foi um dia chegou foi para o médico disse doutor eu queria deixar esse vício de fumar doutor não aguento não rapaz está acabando comigo doutor disse não tem problema não eu vou ensinar uma técnica aqui ao senhor o senhor vai pegar um charuto vai tirar de dentro da caixa e enfiar no seu fiofó quando o senhor enfiar o senhor tira depois coloca o charuto dentro da caixa e agita assim mistura o charuto tudinho aí o senhor com nojo não vai fumar nenhum mais aí um mês depois o caba voltou aí o doutor disse e aí está tudo beleza deixou de fumar ele disse doutor eu não fumo mais charuto não mas agora eu não consigo deitar doutor sem antes enfiar um charuto no meu fiofó a cunha rapaz e mané o português olha foi dizer o amigo dele disse rapaz eu estou tão feliz que eu descobri que minha mulher me ama de verdade como assim ela me ama de verdade não rapaz é que ontem eu fiquei na cama por causa de uma gripe a gripe era muito forte e ela me surpreendeu como assim eu não entendi não Manel não ela estava tão feliz rapaz por eu estar em casa que não conseguia se conter por causa de qualquer pessoa que batia a porta até o padeiro o leiteiro o carteiro e ela gritava assim se o meu marido está em casa a cunha menina só rapaz o português entrou no sess shop e a vendedora olhou e disse assim disse a moda agora é uma dessas calcinhas comestíveis aqui aí ele olhou e disse calcinha comestíveis? é sim senhor nós temos vários sabores aqui morango tutti frutti menta chocolate o que é que o senhor deseja levar assim o senhor deseja experimentar alguma eu disse não não tá aí gostei eu queria eu queria meia dúzia só que eu queria de sabor batata batata? é sim é para combinar com o cheiro de bacalhau da Maria a cunha menina mas rapaz e o matuto foi morar na cidade na capital e não gostava de gato de jeito nenhum aí chegou em casa do trabalho daquele fússica velho meia nove quando encostou que abriu a porta um gato eu disse que danado é isso mulher essa molecha desse gato aqui pegou o gato botou dentro num saco e foi-se embora andou umas vinte e quadras da casa dele entrava em esquina saia na rua na outra rua entrava num morro subia descia e deixou o gato lá e voltou quando ele voltou chegou em casa que abriu a porta o gato ele disse eu não acredito em negócio desse não aí foi-se embora andou umas quarenta quadras da casa dele e entra em morro sobe em morro desce ladeira passa numa igreja passa num boteco chegou lá numa esquina bem distante da casa dele soltou o gato meia hora depois ligou pra casa dele a mulher atendeu disse alô ele disse querida pelo amor de Deus bota o gato no telefone aí que eu tô pedindo a cunha rapaz e o cabo era cardiologista aí morreu aí colocado no caixão aquele coraçãozão grandão de flores assim aquele negócio em forma de coração aí o padre quando terminou o sermão o coração se abriu assim aquele negócio se abriu em riba do caixão o caixão desceu da sepultura aí uma das mulheres que tava presente começou a rir aí a outra olhou e disse ei mulher você tá rindo por que? disse não eu tô rindo aqui mas por que você tá rindo? não ria não esse é a homenagem aí porque ele era o melhor cardiologista da cidade disse não eu tô rindo por isso mesmo porque eu quero saber como é que vai ser no entejo do meu marido ele é o melhor ginecologista da cidade a cunha rapaz aí num assalta a banca entrou um assaltante lá com a seringa na mão aí olhou assim pro pessoal dos caixas todinho e disse olha me dá logo o dinheiro aí me dá logo o dinheiro senão eu espeto essa seringa aqui com cheio de sangue com AIDS viu aí Joaquim era o português tava no caixa olhou assim enfrentou o ladrão disse se eu não dou o dinheiro a você não dou não vou dar o dinheiro o ladrão espetou a seringa e Joaquim fez carreira aí o colega dele olhou e disse mas Joaquim quer isso rapaz ele tá bancando o herói devia ter dado o dinheiro ele disse não não tem problema não é que eu estou a usar camisinha eita rapaz é a cunha aí no hospital do SUS aí a confusão é grande demais né o cara chegou desesperado no hospital aí no corredor do hospital encontrou com o médico disse doutor doutor pelo amor de Deus doutor vamos rápido uma emergência uma emergência a minha mulher está deitada com a cabeça aberta ali doutor vamos lá vamos lá doutor isso não vai dar não meu filho não vai dar não não vai dar não eu tenho um caso muito mais urgente mais urgente doutor disse é muito mais urgente uma enfermeira tá deitada ali com as pernas abertas olha cunha menina é rapaz é desse jeito no café da manhã o moleque sininho foi e perguntou a mãe deles mamãe mamãe é coração tem perna que é isso menino você tá ficando doido você tem certeza você tem certeza do que você tá perguntando eu tenho certeza que coração tem perna mãe que é isso menino quem foi que lhe falou esse negócio você foi papai eu disse isso a você menino tá ficando doido ontem ontem eu ia passando no quarto ali aí vi o senhor falando pra empregada abra as pernas coração a cunha menino mas rapaz a mulher vai no doutor né e o doutor começa a examinar ela e terminou de examinar e disse a senhora está bem de saúde mas para uma mulher da sua idade tem um problema muito sério a senhora está com uns quarenta quilos acima do seu peso assim quase atingindo a obesidade tem que emagrecer viu a mulher olhou assim para o médico braba que só diabo e disse se eu quero uma segunda opinião ele diz ah uma segunda opinião então tá bom a senhora é feia demais viu a cunha rapaz olha aí chico ele ligou para a mané putense estava preso ele disse mané pelo amor de Deus rapaz vem me salvar aqui mané eu estou preso aqui na delegacia pelo amor de Deus vem me salvar se você está preso por que rapaz eu não fiz nada mané eu estou preso não fiz nada porque eu não sei não porque eu estou preso eu não fiz nada então eu não vou lhe salvar não por que você não vem me soltar rapaz eu não vou não não vou lhe salvar nem vou lhe soltar de jeito nenhum mas por que porque estão prendendo quem não fez nada se eu for aí vão me prender também a cunha rapaz e duas amigas aquelas peruas bem antigas se encontraram no banheiro no restaurante uma começou a dizer disse nossa mulher como você está magra é sofrimento minha amiga é sofrimento meu marido está me traindo com outra oxi por que você não pede o divórcio agora não deixa eu emagrecer mais uns 5 quilos a cunha rapaz é para se lascar e mané puten viajando por esse meio de mundo é caminhoneiro viajando por esse meio de mundo chegou parou numa zona aí olhou assim para a cafetina deu 100 real a cafetina disse olha eu quero eu quero uma mulher muito feia e quero também um prato de macarrão bem gorduroso a madame olhou disse mas meu amigo com esse dinheiro aqui o senhor pode escolher a mulher mais bonita aqui do bordel e pode comer a melhor comida do bordel disse não minha senhora só não entendeu não é que eu não estou com tesão não nem estou com fome eu estou querendo é matar saudade de casa eita rapaz e o menino chegou para a mãe e disse mãe 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 porque é que você é branca papai é negro e eu sou japinha disse meu filho olha se você soubesse o que foi que houve naquele dia daquela festa você tinha que estar era contente por você não ter nascido latino eita rapaz e o portuguesia passando pela rua e encontrou com outro numa bicicleta disse ô Joaquim que onde tu conseguisse ter essa bicicleta magnífica olha rapaz eu ia passando caminhando a pé aí vinha uma rapariga com essa bicicleta quando me viu soltou a bicicleta no chão tirou a roupa todinha ficou nu olhou para eu e disse pode pegar o que você quiser aí eu peguei a bicicleta olha rapaz a tua escolha foi muito boa provavelmente a roupa não lhe serviria eita rapaz Zé de Otila forçado pela mulher vai no médico chegou no médico caindo de bem aí durante a consulta o médico começou disse o nome Zé de Otila idade 48 anos o senhor bebe olha eu vou aceitar um rolinho só para acompanhar o senhor eita rapaz a cunha menina rapaz e o camarada olha chegou para a mulher em casa e disse olha mulher olha o que eu comprei aqui mulher o que foi que você comprou olha o preservativo olímpico ela disse que é isso preservativo olímpico é isso mesmo é um pacote com três camisinhas aqui de cores diferentes ouro, prata e bronze e hoje nós vamos começar logo usando a de ouro ela disse não eu preferi que você usasse a de prata por quê isso é para ver se você chega na segunda pelo menos uma vez na vida se o casal depois de vinte anos morando no canto só se mudaram para um apartamento novo depois de ver o banheiro a mulher olhou para o marido e disse meu amor eu não gostei nem um pouco dessa janela aqui no banheiro não os vizinhos vão ficar olhando eu tomar banho aqui é melhor você comprar uma cortina para botar aí ele disse não se preocupe não querida não se preocupe não depois que os vizinhos veem você tomando banho a primeira vez quem vai comprar a cortina é ele eita menino e o cara procurando emprego chegou na hora da entrevista o entrevistador perguntou disse me diga uma coisa o senhor é casado ou é solteiro eu sou solteiro então desculpe mas a nossa empresa só trabalha homens casados mas por que só trabalha homens casados eles são mais inteligentes competentes do que os solteiros isso é não é porque eles são mais acostumados a obedecer se o vizinho é seu maior tesouro e nós vamos embora sumando a que vem tem mais 69 piadas as melhores 69 piadas do Tom e do Escuro aqui do seu canal do Youtube vem aí o volume 25 esse foi só o volume 24 viu menino ai você me deixou toda arrepiada ô gente por que ai porque são 100 mil 100 mil desses 100 mil pelo menos 50 mil é homem adoro homem vai te lascar pra lá negócio de macho rapaz vamos embora menino eita semana que vem tem mais viu as 62 melhores piadas do Tom deixa essa fuleiragem aqui dessa roçana pra lá e vamos embora a cunha menino se inscreve no canal habilolado vamos embora esbaforido